E aí galera, forte abraço, tudo bem? Eu sou Wilson Rocha Rochinha e esse é o canal do YouTube W Sports News. Se você curte futebol, transmissões esportivas de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, do Botafogo, também do comercial, você sabe que você tem tudo isso aqui na W Sports News. Hoje nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série C. Havia uma única partida que não tinha sido realizada, era a partida entre Oeste e Mirassol. Esse jogo era lá da primeira rodada e a gente vai mostrar para você a primeira rodada agora, que já está completa na tela, tá vendo? Na primeira rodada, Novo Horizontino havia vencido o Figueirense, o Cristiúma vencido o Ituano, o Botafogo vencido o São José, o Ipiranga vencido o Paraná, mas não havia ainda acontecido a partida entre Oeste e Mirassol. Ela aconteceu ontem e deu Mirassol. Mirassol que vinha de uma sequência de partidas sem vencer, quebrou esse tabu negativo diante do Botafogo, vencendo por 3x1 e agora bate o time do Oeste por 1x0. Isso muda a configuração da tábua de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Pior para o Botafogo de Ribeirão, que agora não está mais no G4, tá aí na tela. O Novo Horizontino, ele tem 7 pontos ganhos e é líder. O Cristiúma também, vice-líder, tem 7 pontos ganhos. Em terceiro, o Ipiranga, 6 pontos ganhos. Em quarto, o Mirassol com 6. O Botafogo que estava no G4 saiu, é o quinto colocado com 6. Sexto, o Figueirense com 4. Sétimo, o São José com 2. Em oitavo, o Oeste com 1. E na zona do rebaixamento, em situação delicada, mas ainda é comecinho do campeonato, o Paraná tem 1 ponto ganho e o Ituano com apenas 1 ponto ganho, estão aí na zona do rebaixamento. Mas ainda tem muita coisa ainda para acontecer nesse campeonato brasileiro. O Botafogo já tem a tabela desmembrada e já sabe quais os dias irá jogar, faltando nesse momento 6 rodadas para terminar o primeiro turno. O próximo adversário do Botafogo será o Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul e Erechim. O próximo jogo será o Oeste em casa, depois Novo Horizontino fora, Criciúma dentro, Figueirense fora e encerra com o Ituano dentro. Já tem aí a tabela desmembrada do Botafogo. Ele já sabe dias e horários em que vai terminar esse primeiro turno. Com relação ao jogo contra o Ipiranga, Fabão já é baixa certa, o zagueiro está fora do compromisso contra o time do Rio Grande do Sul. Portanto, a zaga vai mesmo de Diego Guerra e Matheus Santos. São essas as informações da Série C e também algumas informações do Botafogo de Ribeirão. Não se esqueça, para receber as informações do canal do YouTube WSports News, tecleia aí no sininho e se inscreva, porque afinal de contas tem muita coisa boa para você, tá bom? Transmissão de jogos e programas esportivos, vem com a gente. WSports News, seu canal do esporte na internet. Transmissão de jogos e programas esportivos, vem com a gente.